e fala pessoal e aí beleza hoje eu vou estar trazendo para vocês como tá colocando uma saudação na tela do seu smartphone aqui eu coloquei aqui vocês vai dar para vocês verem aqui ó o nome da minha filha aqui ó ninguém muito simples gente deixa eu informar para vocês como que é vocês vão em configurações meu dispositivo tela de bloqueio bloquear o art na tela está mensagem pessoal e que vocês vão colocar aqui em cima que vocês vão dar para a cor da fonte também tá vendo escolhe a cor que você quer feito isso aí você clica em salvar pronto quando você coloca seu telefone no escrita já tá vendo vocês vão dar para vocês verem que tá muito claro aqui bom gente é isso aí espero que tenha gostado quem gostou dá um like aí ajuda a divulgar o vídeo valeu e até mais